Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e nesse vídeo eu trago uma poderosa reprogramação mental que vai gravar na sua mente a ideia de que você é uma pessoa que ganha dinheiro fácil, uma pessoa que atrai e recebe dinheiro em grandes quantidades. Eu preciso te lembrar de não mudar de tema a cada noite. Para anotar os resultados mais rapidamente, escolha um único vídeo e assista ele antes de dormir por sete noites seguidas. Antes disso, você já vai anotar os resultados. E se você gosta desse trabalho, eu quero te lembrar que hoje em dia o dinheiro é muito mais do que papel ou um número na sua conta. Dinheiro é like, dinheiro é comentário. Então, quando você se inscreve no canal e ativa as notificações, isso nos abençoa muito. Gratidão por isso. Bom, agora que você já se inscreveu no canal e ativou as notificações, nós vamos começar. Mas antes das afirmações, nós vamos acalmar a sua mente subconsciente para que ela receba melhor as frases. Para isso, basta fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração e no movimento que o seu corpo faz quando você respira. Depois de algumas respirações, as afirmações positivas vão começar. Vamos lá. Inspire lentamente. E solte o ar bem devagar. Inspire lentamente. E deixe o ar sair bem devagar. Repita esse processo mais algumas vezes. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é uma pessoa脾ождia, por isso a sua vida tem seus pontos de renda bem. Você está livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade com você. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você pode fazer o que quiser, a hora 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 que quiser Amém.